Evangelho de Jesus com João, capítulo de número 14, versículo de número 26, diz Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Essa palavra de Jesus, essa promessa, ela foi cumprida. No livro dos apóstolos, capítulo de número 2, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veementoso. O Espírito Santo encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui foi a descida do Espírito Santo, e foi tão extraordinário, tão em paz, que logo a notícia se espalhou, e os judeus correram para ver o que estava acontecendo. Só que quando eles chegam, Pedro e o Espírito Santo, começam a pregar, a falar de Jesus para eles. Pedro aproveitou a oportunidade. Naquela ocasião, foram salvas três mil vidas para Jesus. Que maravilha! A Bíblia diz que quando Jesus enviou o Espírito Santo, ele enviou um amigo, ele enviou o consolador, um conselheiro, um guia. E ele nos lembra de coisas que escrevemos, nos faz ver coisas que a nossa carnalidade impede de enxergar. Por isso que nós não podemos viver sem o Espírito Santo. É como aquela canção diz, Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar e não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como o Deus me pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Essa letra é muito forte. Então, o Espírito Santo veio para nos ajudar. O Espírito Santo veio para nos lembrar. Você já parou para pensar como nós temos a habilidade para esquecer das coisas? Às vezes esquecemos do que comemos no almoço. Mas, pior do que esquecer do que comemos no almoço, é esquecer de quem nos deu o pão de cada dia. É esquecer de quem nos dá a saúde. É esquecer de quem cuida de nós em todos os detalhes. Porque, à medida que nós esquecemos quem Ele é, nós anulamos a nossa gratidão. E é isso que acontece todos os dias. Nós vemos pessoas que foram abençoadas, mas, na primeira oportunidade, esquecem de Jesus. Tem duas formas de perder. Memória No dia mau E no dia bom Por mais que seja estranho dizer isso, Esses dois sentimentos são especialistas em rolar nossas memórias. Nos dias maus, nós esquecemos que tivemos os dias bons. E nos dias bons, esquecemos que tivemos os dias maus. Por isso que nós devemos ter o Espírito Santo. Todos nós temos um testemunho. E quem deve mais lembrar desse testemunho é eu, é você. Quem mais precisa lembrar da onde Jesus me tirou, da onde Jesus te tirou, é eu, é você. Porque quando nós lembrar da onde Jesus me tirou. Porque quando nós lembramos do que Ele fez, da onde Ele nos tirou, de quem eu era e quem eu sou, eu digo, uau! Como Deus fez tantas coisas por nós Aí fica difícil reclamar E lembre-se Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus